Fiat Amazonas, sempre mais pertinho de você, Márcio, você continua com a loucura, por que isso, rapaz? Continuo, eu cubro qualquer oferta em Fiat Zero Kilómetro, não perca, vem pra cá e compra comigo. Qualquer oferta anunciada, então não perde tempo, se quiser, vai lá, pesquisa que ele vai cobrir, vamos provar? Na hora, vamos provar. Olha aí, Cronos 1.3 completo por R$ 52,990 e você leva a taxa zero. Taxa zero, maravilha, CNPJ, atenção pra comprar Toro. Você que tem CNPJ, toda linha Toro, imperdível, com 20% de desconto no seu CNPJ, vem pra cá. Vem pra cá e você compra sem burocracia nenhuma, é bem rapidinho, vale muito a pena. O que mais que tem, Márcio? Argo 1.0 completo por R$ 42,990 com taxa zero. E vamos falar pra um carro urbano, o Mobi, chegando pra você aí no seu vídeo, eu adoro esse carro. Mobi Like, completo com ar-direção em conjunto elétrico, R$ 35,990, imperdível e você leva a taxa zero. Que maravilha, traz o teu comparaço de pagamento e tem seminovos, olha só, vamos lá. Seminovos, hein. Seminovos, revisados, com garantia, é aqui na Fiat Amazonas, começando com esse primeiro palio, vamos lá, Márcio? Palio Atrativo 1.0 2014, completo, baixíssima quilometragem, 22 mil quilômetros por R$ 29,990. E quem não é apaixonado pela Renegade aqui, você vai comprar essa seminova que vai chegar no seu vídeo? Tá nova, 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 Márcio? Gostei, tá linda. Uma Renegade Sport 2017 automática por R$ 68,990. Lembrando que é automática, olha esse preço, tá ótimo. Bom, vamos agora pro próximo. Tucson GLS automática 2013 por apenas R$ 34,990, imperdível. Olha o descontão que você deu que tá no vidro, é, tá abaixando o preço mesmo. E terminando, Siena. Siena 1.0, completo 2015 por apenas R$ 24,990, desconto de R$ 4 mil. E tem centenas de seminovos pra você, anote aí, são vários bairros, Ipiranga, Casa Verde, Interlagos, Norte, Pirituba, Radial, Sumaré, Santana. E gravando aqui hoje com o Marcelo, vamos lá. Avenida Santos Dumont, R$ 2.260. E o telefone? 2-8-8-8-3-000. Você viu, né? Ele vai cobrir a oferta no zero quilômetro, a oferta anunciada e nos 100 mil novos, o desconto é absurdo. É Fiat Amazonas, vem pra cá.